Fala galera, bem-vindo ao nosso canal, o canal Essenso Outdoor, um canal que nós fazemos aventuras em família, de jipe 4x4, barracas de teto, botapote, geladeira, tudo o que a gente precisa para fazer uma aventura incrível, fantástica em família. Meu nome é Neto, eu sou a Bruna, eu sou o Miguel, e hoje é dia de aventura, estamos muito felizes porque estamos indo para um lugar que nós gostamos bastante, e nós estamos passando agora pelo verão, na época quente, então tem muito movimento, cara, um filho lá na BR para chegar até aqui, coisa que a gente levava menos de uma hora, agora eu moro e pouco, demora um pouquinho mais. E estamos na expectativa de que o lugar esteja vazio, porque vocês querem lugar vazio? A gente gosta de ficar mais sozinha, e como é calor, rio, pode ser que tenha gente lá, estamos aqui para Sorocaba, Biguassu, Santa Catarina, coisa linda, vem com a gente que hoje é dia de aventura. Deixe-lhe um pouco, e eu quero dormir na barraca nova. Ah, eu acho que é da minha barra nova Eu vou mostrar o carro novo Ah, tem carro novo? Oh Nissan Patrou Patrou Nissan para Patrou Patrou Eles estão aumentando Oilee Pθ Dos Este vídeo é um oferecimento do Brasil Caipirinha, em oração de balneário. A CIDADE NO BRASIL 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 o rio é muito forte olha o tamanho das árvores que ele traz, olha só filhão carambolas aqui é fundo aqui passa o rio tem uma árvore lá embaixo e aqui o rio é bem calmo olha só não tem pedras altas que legal pai é bem legal né top coloca a mão no rio vê se a água está gelada está gelado vou fazer uma volta aqui vamos lá ajudar a mãe a fazer nosso almoço ela consegue? pois é lindo pessoal esse lugar é muito bonito até é destruído e é lindo olha só demos sorte não tem ninguém só a gente e um monte de bosta de vaca oi filhão já é meio dia e meio passado então a gente vai dar uma agilizada aqui para fazer o almoço e comer 5 anos 5 anos você tem? sim maravilha hein vem aqui vem faz 6 6 anos já está grande e comprido esse cara tão legal tem marquinha de pé de cachorro e de vaca será que é de onça ou de cachorro? papai acho que é de cachorro pai? foi estou bem no campo cantando ah tá vamos lá e hoje é dia de estrear a barraca nova e todo novo cara estamos super equipados equipamentos da Blue Camp excelência em barracas de teto equipamentos outdoor muito bom e a nossa barraca nova é uma Deluxe 1.6 com novidades ela tem algumas melhorias atualizações desde os últimos modelos já passaram do primeiro modelo até esse já teve muita atualização muitas coisas diferentes e agora eu vou logo que eu abri a barraca eu vou mostrar para vocês o que tem diferente da última então tá agora vamos fazer o almoço com a licença papai cheguei chegou vamos mudar de lugar que ali tinha muita bosta portanto ali muito Vamos lá. Vamos lá. Galera, fizemos uma escolha, que era o seguinte, lá em cima estava com muito cocô de vaca. E aqui, perto do rio, está mais limpo. Está melhor de ficar estacionado, sem cheiro de cocô, sem mosca. E só tem prós e contras, né? Tipo, o contra é esse barulho da água aqui do lado. Não sei como é que vai ficar o áudio, vou tentar falar mais alto para captar mais a minha voz do que o barulho do rio. E agora a gente vai abrir o todo novo. Vamos abrir o todo novo com a gente? Modelo novo, vamos lá. Ah, esqueci de falar para vocês também que o final de semana a prisão está bem zicada. Chuva para tudo quanto é lado. Poucas chuvas, mas chuva, né? E está chovendo. A prisão para cá era assim, ó. A possibilidade bem pequenininha de um chuvisquinho. Até então é isso, né? Está um chuvisquinho que está mal molhando, tanto que eu estou falando com vocês aqui. Mas a gente abriu o todo novo. Agora eu vou falar uma coisa importante. Olha esse todo novo da Blue Camp. Cara, verde, com os detalhes em preto. Já vem com a fita de LED. Isso vai ser uma mão na roda absurda, cara. Um acabamento impecável. Tecido hipstop impermeável. As costuras, a capa. Cara, as barras deslizantes. Só um pouquinho, filho. E já tem aqui uns cordelitos para você fixar ele no chão. Que é sempre importante, né? Mas como não tem vento por enquanto, agora eu não vou colocar. E é 2x2,5 o tamanho do nosso todo. Cara, linda cor nova. Esse acabamento preto dá um diferenciado. É incrível. Chegou a visita, olha aí. E aí, senhor Eduardo e Miguel ou é os dois? Eduardo e Miguel. Eduardo. Atravessamos o rio. Né, Miguel? Conta que a gente já atravessou e agora estava gelada? Estava geladinha, né, Miguel? Queria tomar banho lá. Galera, incrível a diferença que é a barraca nova Deluxe da Blue Camp. Expedindo. E aí, tudo certo? Ai, que exibida. Olha, eu levanto o pescoço. Ai, que exibida, mãe. Olha a pelanca. Ai, a pelanquinha dela. Ai, a pelanquinha dela. E aí, ai. Ai, que exibida.